Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal, Roger Crochê Santana. Desde já eu peço você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo. Gente, hoje eu vim fazer a resenha do nosso tapete Roger, tá? Vou falar quantos gramas que deu, tanto no barbante 6 como no barbante 8, vou falar o valor que eu vou vender, tá bom? Aí você vai ser o critério, seguir o meu valor ou o seu, certo? Eu comprei uma balança pela OLX, paguei R$50,00 nela, pesa até 10kg, tá bom? Vou usar ela hoje. E um prato, gente, até eu comprar uma superfície assim, lisa, aí vou usando o prato. Vou botar aqui o prato para poder tirar o peso do prato e vamos lá pesar o nosso tapete Roger número 6, que foi o que eu ensinei agora, tá? Ó, barbante vermelho. Deixa eu dobrar ele aqui. Gente, ó, o peso que ele deu, deu 500 gramas, certinho, tá bom? Deu 500 gramas com fio 6, barbante 6, 500 gramas, fio 6. Eu comprei um barbante de 2 kg, então daí vai dar para mim fazer ao todo 4 tapetes Roger. O tamanho que ele ficou, gente, no fio 6 ficou medindo 85 cm, tá? Então vai dar para fazer 4. Se não der, porque pode ser que acabe... Não, o dia vocês vão dar, gente, porque o meu ponto ele é ponto alto duplo, ele consome um pouquinho mais de barbante. Se deu 500 gramas, o dia vocês vai dar algumas graminhas a menos. Então vai dar para fazer 4 tapetes com cone de 2 kg, certo? O valor que eu vou vender... Gente, esse tapete Roger, eu vou estar vendendo ele no fio 6, 50 reais, tá? Que é o... Ele ficou assim num tamanho bom, não ficou muito pequeno, 85 cm, certo? Ó, e ele ficou lindo. A gente pode estar usando ele como... É, tipo assim, como tapete, como também toalha de mesa. Fica linda numa mesa, tá bom? Vai a critério de vocês. Então, ele ficou pesando 500 gramas com fio 6. Vou vender ele a 50 reais. Vou marcar aqui. A 50 reais. E dá para fazer 4 peças com cone de 2 kg. Então 1 kg você faz 2 dele, certo? Aí agora, é... Eu paguei... 35 reais no cone de 2 kg. Esse é o meu que eu vou somar para dar o valor. Aí você se baseia do modo que é o valor do seu barbante, certo? Paguei 35 reais. Vai dar 4 unidades. A 50 reais. Então aí são 200 reais, certo? Vai dar 200 reais 4 tapetes. Menos 35 dá 165 de lucro, tirando do barbante. Só que tem aquela coisa. Você pode não acabar conseguindo vender a 50 reais. Então o que a gente faz? E eu vou fazer assim, gente. Fiz aqui 4 tapetes. Com cone de 2 kg. Esse é o meu modo de dar o preço, hein, gente? Aí vai de você seguir o seu modo ou algum outro modo que você não concorde com o meu. Se deu 35 reais, eu posso estar vendendo cada um a 40. Se eu gastei 35 num cone de 2 kg. Então vamos lá. 40 vezes 4. 4 vezes 0. 4 vezes 4, Aline. 40 vezes 4? 160. 160? 160, gente. Então aí de lucro, se eu vender cada um a 40 reais, eu vou ter de lucro aí 160. 200 vezes... Peraí, peraí. Não, tipo assim, são 4 e me idade. 4 vezes 4 dá quantos? 80, 160, 200. É 200. 200 é 4 vezes 5, não? Não, é 200. Não, não é não. Não, peraí, gente, que a nossa matemática tá horrível. 4 vezes 4 dá quantos? 16. Então é 160. Então, gente, vamos lá. Volta aqui. Dá 160, 4 unidades. A 40 reais. Certo? Então eu tiro de 160 menos 35, Aline. Oi? 160 menos 35. Dá 125. Então a gente vai ter de lucro 125 reais, tirando o do barbante. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu cálculo. Ó. Tá aqui, gente. Vamos lá. É... Vou comprar um barbante. 35 reais de 2 quilos. Vou fazer 4 tapetes roje. Numeração 6. 4 tapetes roje. Vou vender cada um a 50. Vai dar 200 reais. Vão achar caro. Pode ser que a gente não consiga vender. Então vou vender cada um a 40 reais. Ele mede 85 centímetros. Vou vender cada um a 40 reais. Eu vou ter, então, 160 reais. Menos 35 do meu barbante, que é o que eu gastei. Eu vou ter de lucro 125 reais. Então, 4 tapetes roje, de lucro dele, que eu vou tirar assim pra mim, já tirando do barbante, 125 reais, gente. 125 reais vai ser 4 tapetes meu. Entendeu? E por ser rápido, gente, esse tapete, você faz... Em um dia você faz um, já começa o outro. Entendeu? Então, tipo, em 3 dias você faz os 4. Tá? Eu... Se você for rápido, em um dia você faz 2. E no outro dia você faz mais 2. Então, 2 dias trabalhado teu aí, vai valer 125 reais. Que é a sua mão de obra, certo? Esse é o meu valor. Tá? Porque eu vou pagar 35. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. O mesmo coisa vai valer pro nosso tapetão. Que já é o fio 8. Ele ficou medindo 1 metro e 10. Isso, 1 metro e 10. Só que o peso dele, gente, é outro. Vamos lá. O peso dele... Deixa eu dobrar aqui pra pesar pra vocês. Porque é fio 8, né? E aí ele ficou mais pesado. A balança desligou. Gente, ele ficou pesando. No fio 8, tá? Agulha 3,5 que eu usei. 8, 7, 5. 875 gramas. Então, se tu compra aí um barbante a 35 reais, você vai fazer com um de 2 kg, dois tapetes desse. No fio 8. Já como ele ficou maior, o meu valor é evidente que vai ter que ser maior, né? Ó. Com o fio 8, gente, ele fica bem grande, ó. 1 metro e 10. Já é um tapetão. Já não é um tapetinho. Não é 85 centímetros. Então, esse tapete aqui eu vou vender ele a 70 reais, tá? Fio 8, 70 reais. 70 mais 70, 140. Menos 35, 105 reais vai ser a sua mão de obra. Em dois tapetes no fio 8, tá bom, gente? Porque é o que vai dar pra fazer com o barbante 8, tá? Até porque o barbante 8 é de 2 kg. Não vem 2 kg certinho, né? Isso hoje em dia que eu sei disso. Então, vai ser esses os valores que eu vou cobrar, tá, gente? É, ficou pesando com o fio 8. Com o fio 8, nosso tapete roja, 875 gramas. Com 2 kg, tu consegue fazer 2 no fio 8. Já com o fio 6, que ficou medindo 85 centímetros, você consegue fazer 4 com 2 kg. Tá bom? Você vai conseguir fazer 4 com certeza. Porque eu uso ponto alto duplo, eu acabo consumindo um pouquinho mais, né? De barbante. Não é muito, gente. É uma quantidade pouca. Então, com certeza, vai dar pra eu fazer 4. Um barbante de 2 kg. Vou vender cada um a 50. Se acharem cara e tudo, vizinho eu te dou um desconto. Fica por 40 reais. Então, aí, gente, a gente vai tirar um dinheiro legal, né? Você faz 4 tapetes com 2 kg. Você vende a 40 reais. Dá 160. Tira menos o do barbante, que foi 35. Você tem de lucro aí da sua mão de obra 125 reais. Certo? Aí tem aquela. Esse é o meu valor. É assim que eu consigo vender. É o valor que eu vou dar. Tá bom? Se você achar que tá um valor muito barato, aumente o seu valor. Se você achar que tá muito caro, você diminui um pouquinho. Tá bom, gente? Porque, como eu falei pra vocês, não é porque eu comprei um barbante, paguei 35, deu pra fazer um tapetão, que eu vou colocar um valor monstruoso nele. Sabendo que eu não vou conseguir vender. Então, se aquele de 2 kg deu pra fazer um desse, tá? O fio 8. Deu pra fazer um desse. Vai dar pra fazer mais um. Eu vou diminuir o valor. Entendeu? Não vou cobrar muito caro. E lembrando, nós que trabalha só com o crochê, que eu sei que não é só eu, muita das meninas aí também. Nós que trabalha só com o crochê, a gente não tem essa. A gente não pode guardar o nosso trabalho e esperar alguém vir dar o valor que a gente quer. Sendo que a gente necessita do dinheiro. É claro, a gente não vai dar de graça. A gente vai saber dar um valor que ajude tanto a gente pra vender, como o nosso cliente pra manter ele com a gente. Entendeu? Faça desconto sim. Não tenha essa. Muita gente fala, não dou desconto, é o valor que é e tal, tal. Sim. Você tem a sua razão. Só que tem aquela coisa também. Se você não der desconto, você não consegue manter um cliente. A não ser que ele tenha dinheiro e pague o valor que você cobre. Entendeu? Mas nós que só ganha dinheiro, porque tem muitas meninas aí. Eu só tô falando isso porque tem muitas meninas. Tem muitas mesmo. Que a gente conversa e elas falam. Veja os comentários. Roger, eu não consigo e tal, tal. Dê desconto. Diminua o valor um pouquinho. Não muita coisa também. Pega, compra um cone e vê tudo que você faz de crochê. Toda a quantidade que deu. Daí você dá um preço. Não precisa ser um preço alto, gente. Se você colocar um precinho em cada coisa ali, da quantidade de coisa que deu pra você fazer com aquele seu cone de barbante, você vai ver que você vai tirar um dinheiro legal. Entendeu? É claro. Isso é pra quem usa um barbante só. Uma cor só. Usou dois fios, três fios pra fazer um tapete, aí já é outra coisa. É isso que a gente vem falando futuramente. Até porque eu vou usar aqui três fios nesse tapete. Eu tô usando três barbantes. Eu gastei. Cada barbante eu gastei um valor. Não é verdade? Então é evidente que eu tenho que cobrar mais. Mas isso a gente vem falando depois. Eu só tô falando esse modo pra vocês quando a gente usa um barbante só. Uma cor só. Certo? Então foi isso, gente. Foi a nossa resenha. A Aline tá ali pra me ajudar. Ela tá estudando. Né? Então, tipo assim, aí eu pedi a ajuda dela. Eu sabia que a minha matemática tá horrível. E aí eu ia fazer aqui, mesmo fazendo aqui com papelzinho, eu ia errar. Então aí foi por isso que eu chamei ela pra me ajudar. Que era só falar que ela tá estudando. Ela é mais... Ela é mais rápida do que eu na matemática. Eu já não vou pra escola tem muitos anos. Nem lembro mais. Então, vamos lá. Essa foi a nossa resenha de hoje. Tá bom? E, gente, deixa eu falar pra vocês. Acabei conhecendo um canal de uma amiga minha da época de escola. Daqui onde eu estudava. E ela é daqui onde eu moro, Porto Velho e Rondônia. Tá? Eu vou tá deixando o link dela aqui embaixo, do canal dela. Porque eu fico muito feliz quando tem alguém que tem canal que mora aqui, onde eu moro. Que é raro. É muito difícil ter alguém que tenha canal que mora aqui, onde eu moro. Eu não conheço. Poucas pessoas. Pouquíssimas mesmo. Então, eu vou tá deixando o link do canal dela aqui embaixo. Ela mostra um pouco do cotidiano dela, da vida dela. Tá bom? É de tudo um pouco. Tá bom? Ela mostra a rotina dela, das neném dela, que são lindas. Né? E aí, eu vou tá deixando aqui embaixo. Se você for lá e dá uma força pra ela, fala que veio pelo Roger. Que eu vou ver o nome de... Aí, vocês colocam lá. Vim pelo Roger. Escreve lá no vídeo dela lá embaixo. Vim pelo Roger. Depois eu vou ver o nome de vocês e venho agradecendo todo mundo. Tá bom, gente? Porque... É... Eu sei quando a gente tá começando um canal, eu sei como é que é difícil no começo. Não é verdade? É muito difícil mesmo. E se ela tá querendo crescer nessa área, eu vou dar uma força porque eu sei, eu tento ajudar todas as meninas. Então, eu tô pedindo a ajuda de vocês pra poder se inscrever no canal dela, tá bom? Que é de tudo um pouco. Tá? Lá ela mostra a rotina dela, entendeu? Ela mostra ela fazendo as coisas dela, cuidando das bebê dela, tá bom? Vou tá deixando aqui embaixo na descrição o link dela. Se você for lá e se inscrever no canal dela, fala Vim pelo Roger Crochê. Que depois eu faço um vídeo agradecendo todas vocês, tá bom, gente? Essa foi a nossa live, não. Essa foi a nossa resenha de hoje, tá? O vídeo vai cair na quarta-feira. Hoje é terça-feira, agora à noite são quase duas da manhã. Então, vai cair na quarta-feira, cedo, esse vídeo. E lembrando que hoje à noite, quarta-feira, hoje à noite, vai ter o nosso sorteio da nossa passadeira, tá? Gente, não se esquece, vai ser oito horas, horário de Brasília. Vai tá eu e a mãe aqui, vamos fazer o sorteio. Aí a mãe vai escolher, vou ligar pra pessoa ao vivo, tá bom? Não se esquece, gente. Hoje à noite, quarta-feira, oito horas, horário de Brasília. Aguardo todos vocês, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Espero que tenha ficado explicadinho em relação ao nosso tapete Roger. Espero que vocês gostem de fazer, meninas. Podem tá trocando cores, tá? Vai de você, você pode tá fazendo aí. O meio dele com a cor, essa daqui com outra cor, entendeu? Faça ele com duas cores. Se vocês souberem misturar cores, gente, vocês façam e depois me manda foto lá pelo meu Instagram de trabalho. Que é rogercrochê1, tá bom? Que eu quero ver que depois eu vou postar. Que eu quero ver como é que ele fica com outras cores, tá bom? Misturada. Duas, três cores, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês. Vou tá deixando aqui embaixo o link da canal da minha amiga, tá? Vou tá deixando aqui embaixo, na descrição também, o meu Instagram de trabalho, que é rogercrochê1. Se você puder me seguir, vai me ajudar muito em relação a chegar mais rápido nos donos de linha de barbante. Tá bom, gente? E aguardo vocês hoje à noite. Quarta-feira hoje à noite. Que vai cair hoje esse vídeo, de manhã cedo, né? Quarta-feira. Às oito horas, vai de barilho pra nosso sorteio, da nossa passadeira. Do nosso cinquenta mil inscritos. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Ou live, né?